Na capital do Rio Grande do Sul, a Defesa Civil emitiu um alerta para que os moradores e comerciantes deixem o centro histórico. O principal ponto turístico de Porto Alegre, que é a Orla do Baíba, virou um local de resgate para as vítimas que vão chegando a todo momento. Do alto, dá para ter uma dimensão do tamanho do estrago. Avenidas do centro da cidade, que costumam ser muito movimentadas, foram transformadas em rios. Com a filha nos ombros do bombeiro, esta mãe pegou o que deu, uma televisão. Estas imagens feitas de dentro de um avião que chegava a Porto Alegre mostram a cidade debaixo d'água. A cheia do Baíba invadiu o centro da cidade. As comportas do Cais Mauá, que deveriam impedir que a água avançasse pela cidade, não estão dando conta. Pelo menos uma se rompeu. O corpo de bombeiros foi acionado para ajudar na contenção, utilizando sacos de areia e a força dos braços. Não é possível entrar ou sair da capital gaúcha pela Avenida Mauá, uma das principais de Porto Alegre. O muro da avenida foi erguido justamente para proteger a capital após a enchente devastadora de 1941. As estações de trem do centro também estão submersas. Este cenário de alagamento no centro da capital gaúcha não era visto há 83 anos, quando o Guaíba atingiu a marca de 4,76 metros. Existe uma régua instalada no Cais Mauá para medir o nível do rio, mas o equipamento foi arrastado pela correnteza durante a madrugada. Desde então, a medição tem sido feita de forma manual. Diante da situação caótica, a Defesa Civil emitiu um alerta para os moradores e comerciantes deixarem o centro. A rodoviária de Porto Alegre foi tomada pela água e está fechada. O principal ponto turístico da capital, a Orla do Guaíba, virou local de resgate. Botes do exército traziam moradores da região das ilhas, que também foi atingida. Como começou a encher mais, a gente resolveu sair de casa. Não tem como ficar lá. A Priscila conseguiu sair de casa com a filha de 11 meses e com os outros dois filhos de 8 e 11 anos. Com água nas camas, a gente tudo de pé em cima das camas esperando para poder ir até um acesso para os bombeiros pegarem a gente.